Deve-se meu sangue, é lindo! E o povo é no olhar, vem pra me salvar Vem, é da onde vier, ou mete a descelebrar Come on now! Fique de pé, fique de pé Se você veio louvar, fique de pé Se você veio louvar, fique de pé Se você veio louvar, fique de pé Vem, vem, vamos para o bem Vem, 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 vem Vem, vem, vamos para o bem Vai cantando para a mão, para a mão Olha, boy, vem pela praia, meu Deus Ele vem aqui nessa hora Ele vem pra desmoldar Mostrando os inimigos dos que não tem a país Ele vem pra desmoldar Vire de pé, se você veio louvar Vire de pé, se você veio adorar Vire de pé, se você veio louvar Louar, louar Louar, louar Louar, louar 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 Passa melhor que isso Agora o Senhor manda me desmontar pra sua casa Meu Deus! Aleluia! Diga que o Senhor é frio demais Mas você não diga assim, o que é o ser feito por você? Viva a energia, nem tenho tempo pra te dizer Mas vamos, irmãos, através da minha dança Você vai saber o que eu tô seguindo na minha alma Aleluia! Mostra por ele que diz a sua alma Que você vem louvar nessa saia Aleluia! Louro rei braço! Louro rei braço! Louro rei braço! Rei e o sangue! Amém! Viva a energia! 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 Se você me adorar, vai no pro 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 Se você me adorar, vai no pro